Olá, salut, tchau, olá, oi, como vocês estão? Então, se você não me conhece e se você não conhece meu canal, meu nome é Gabriela e esse é o seu Brasil. Aqui eu vou te contar tudo sobre o Brasil, cultura, notícias, língua, história e etc. E hoje, neste vídeo, eu vou te contar alguns videoclips que foram gravados no Brasil. Então, você já sabe, se você gostou do tema deste vídeo, não esqueça de se inscrever e gostar deste vídeo. Então, vamos para o vídeo. Então, a primeira, e provavelmente a mais importante, é que eles não importam sobre nós, Michael Jackson. Então, obviamente, é muito importante, porque estamos falando sobre Michael Jackson. Bem, este vídeo foi gravado em 1996, no Brasil. Aparentemente, há outro vídeo para a mesma música, que foi gravado em uma prisão nos EUA, mas também tem essa versão no Brasil. E foi gravado em Salvador, no norte do Brasil e Rio de Janeiro. Algumas partes do vídeo foram gravadas em favelas e também em outras áreas de Salvador. Então, o que é muito significativo sobre esta música é porque a música tem o objetivo de dar uma visibilidade para a pobreza e também a miseria na favela. Então, a intenção deste vídeo é não apenas, você sabe, romantizar o que as pessoas pensam sobre o Brasil, mas também mostraram algumas realidades diferentes. E nós estamos falando sobre 1996. Isso foi muito especial, na minha opinião. Então, este vídeo foi gravado em 2000, no Brasil. Para ser mais específico, Rio de Janeiro. E você pode encontrar escenas nas ruas do Rio, na frente da praia, e também na Escadaria Celarão, que é muito popular por muitas razões. Há muitos vídeos que vocês vão ver no próximo vídeo. Mas, de qualquer forma, é um ótimo vídeo. O terceiro, e um dos mais famosos, eu acho, é Beautiful, com Ferro Williams e Snoop Dogg. O vídeo foi gravado em 2002. E a escena mais famosa também é na Escadaria Celarão. Mas você também pode encontrar algumas escenas em Parque Laje, que é um lugar muito famoso em Rio. É muito turístico também. E lá, acontece em algumas festas, às vezes. Sim, algumas das escenas também estão lá. Não me engano, a peça de Black Eyed Peas. O vídeo foi gravado em 2005. E o vídeo está em Rio. Então, você pode ver Morro Dois Irons, que é muito famoso em Rio de Janeiro. E Parque Laje, como eu já mencionei em Beautiful of Snoop Dogg. Então, um clássico. PDA, John Legend. Foi gravado em 2006, em Rio de Janeiro. Esse vídeo eu fiquei bastante surpreso, porque, na verdade, eu não sabia. Eu sabia essa música, mas eu não sabia que o vídeo foi gravado no Brasil. E eu acho que é muito, muito bonito. Porque, eu quero dizer, não é algo que só mostrar as partidas, etc. Porque, normalmente, como eu digo, as pessoas vão fazer vídeos na favela, ou algo assim. Ou... 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 Eu recomendo que você escute essa música, então há muitos clipes de vídeo para você assistir agora se você está interessado Eu esqueci de contar qualquer clip que foi gravado no Brasil? Se não, não esqueça de comentar abaixo porque eu quero saber E obviamente, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever e gostar do vídeo Muito obrigada por assistir, tchau tchau!